Uma recém-nascida foi abandonada dentro de dois sacos... Ah, não aguento ver um negócio desse. Dois sacos amarrados. Por sorte, uma mulher ouviu o choro da criança e conseguiu socorrê-la. A menina tá recebendo atendimento no Hospital Santa Catarina e a polícia vai investigar quem foi a infeliz que fez isso. Coloca no ar, vai. A criança recém-nascida, ainda com cordão umbilical, foi encontrada nessa esquina, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte de Natal. O bebê foi salvo porque essa vizinha, que prefere não ser identificada, ouviu o choro. Eu escutei o choro do bebê umas cinco vezes. Aí saí pra fora, fui olhar, não vi nada. Foi quando eu pedi ajuda ao vizinho e ao meu filho, que a gente encontrou um bebê dentro do saco. A vizinha, que também é mãe, chamou outro vizinho pra ajudar. Era madrugada, pouco depois das três e vinte da manhã. Quando a gente rasgou o saco que envolveu ele nos panos, ele ficou bem quietinho. Aí liguei pra SAMU, aí a médica passou as orientações, né? Que a gente não mexesse, só envolver se ele tirasse a secreção que tava no nariz. Pronto. A gente ficou aguardando o socorro e deu tudo certo. As câmeras de segurança registraram o momento em que o SAMU e uma viatura da polícia militar chegam ao local. O caso chocou a todos. Essa mulher, que mora perto, também viu a criança e ficou emocionada. Parece que tinha tido naquele... Naquele momento. Foi. Graças a Deus, glória a Deus, a menina sobreviveu, né? Porque se Deus não tivesse usado ela ali, aquela criança tinha morrido, porque ela tava dentro do saco. Era dois sacos, dado um nó, e ela já tava assim, tomando respiração assim, já... Mais alguns minutos, talvez ela não resistisse. Ela fazia... Mas tava o saco fechado... Fechado, tava fechado. Sem ventilação. Sem nada. A criança continua internada no Hospital Santa Catarina, também na Zona Norte de Natal. A polícia civil vai investigar o caso, e as câmeras de segurança vão ajudar a identificar a pessoa que deixou o bebê próximo a um bueiro. Nós tivemos acesso, com exclusividade, a algumas imagens, que elas mostram carros, bicicletas, que passam pelo local durante a madrugada. Até um gato, segundo a vizinha, foi fundamental para que ela se aproximasse da criança. Na hora do choro, eu não sabia de onde vinha, né? Aí eu fiquei agoniada, saí pra fora, voltei e voltava, e não sabia. Foi quando eu pedi à Nossa Senhora que me desse uma luz, um gato apareceu e foi lá cheirar. Foi quando eu vi que era uma criança que tava lá. A mulher que encontrou a criança e foi socorrê-la com o filho e com o vizinho, no final da entrevista, já tava bastante emocionada. Eu tô louca pra ver o bebê, que eu só vi por foto. Não vi pessoalmente ainda, não vi. É uma menininha. Graças a Deus, né? Eu pensava que era um menino, mas uma menina que alguém que adote, adote ela e dê muito carinho, né? E amor. Uma vitória. Uma vitória. Carolina é vitória, né? Ou é vitória é Carolina? Eu espero que a polícia consiga, através das câmaras de segurança dessa rua, descobrir quem foi a infeliz, o infeliz que fez isso, né? Como disse o Mago Ferreira, pode ser também o cara que não queria e fez com que a mãe o jogasse fora. Aí eu fui imaginar, pega uma mãe dessa assim, pega... Não, eu não vou falar não.